O PIRIMBAU O PIRIMBAU O PIRIMBAU O PIRIMBAU O PIRIMBAU O PIRIMBAU Não, não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Não, não, não Não me abandone Não me desespere Porque eu não posso ficar sem você Eu não posso ficar Ficar sem você Porque eu não posso ficar Ficar sem te ver Vem, pro sumir da cor Relaxar o teu amor E que sabe me amar Vem, vem, pro meu sorriso pequeno No meu pé eu sou sempre lindo Está querendo me apaixonar Por um barco Eu sou Muziza Larauê Por um barco Eu sou Muziza Larauê 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 E o meu mundo também faz tudo Eu sou Muziza Larauê Eu sou Muziza Larauê Chegou a rivalinha, chama as crianças pra fazer a alegria Patuque, folgada, bandeirão, levada, machixi, dente Se afinar e ensinar pra gente aprender Patuque, folgada, bandeirão, levada, machixi, dente Se afinar e ensinar pra gente aprender Patuque, folgada, bandeirão, levada, machixi, dente Patuque, folgada, bandeirão, levada, machixi, dente Patuque, folgada, bandeirão, levada, machixi, dente Aplausos